...bate, bate, 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 bate... ...bai! Ahhh bate o beton! este aqui não vira nem se um tank bate o... BUSITO É BATLABATON Vem cá, vem cá Aqui ó Eita porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Eu tenho que tocar atrás, viado! Meu Deus, o cara me matou e saiu fora, véi! É! Minha filha acabou de cagar nela nas costas, na mãe, na casa. Fudeu, foi bosta. Foi bosta com sua peste. Vou te chamar de bebê. Eu vou te pegar no colo. Vou te chamar de bebê. Eu vou te pegar no colo. Ui, adoro. Ui, adoro. Bora, 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 bora. Fala, bora. Meu Deus do céu. Que bom. Ah, véi. O que aconteceu com tu, menino? O cara morrendo na direita, o Beto não tá nem aí, é? Ele quer pegar esse cara que matou meus amigos. E quando ele tá jogando concentrado, ele cala a boca. Que bom, ele tomando na direita aí. Com esse babado na boca. Cala a boca, homem. Cala a boca, já morreu com uma boca só, gente. Cala a boca, cozão. Tem cara passando lá na... No SE, Betão, SE. Lá no SE, lá no SE, tá no SE. Aí, por aí, por essa casa. Olha lá, 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 lá. Rapaz, quem tem a visão boa, véi, é outra coisa. Olha lá, fora da casa, fora da casa. Tá um jumento, homem. O cara lá, de fora. Tá parado aí, véi. Ô, matrô. Qual foi o problema agora, Alisson? Jumenta. Vai que burro, danado. Bateu o paraquedas na antena, véi. Beleza, agora eu sou o dono do vento, é? Eu controlo agora o vento, a direção do vento. A direção do boneco é você que controla, sim. Caralho, cozão. Agora eu quero pau, meu irmão. Quero, quer dizer... Ai... Que delícia! Aqui, Betão, se você bombeou... Perdeu o culo. Cara, eu que bombeou. Vai lançar. É. Ato de não se sentir firme. Que delícia. Caralho, dicionário, tá? Moleque, não é só trabalho assim. Bota bora, doido. Pera, dá para lutar, doido. Dá para lutar. Vai aí, já. Caralho, o carro foi para debaixo da água. Ato botou. Agora pega esse carro aí, irmão. Que carro que... Que carro que ele afundou dentro da água. Uma seringa, eu joguei no chão, uma seringa. Onde, onde? Onde, onde? Ali, por na frente, onde eu te curei. Ah, não, joguei não, joguei não, joguei não, joguei não. Aaaaaaah! Aaaaaah! Fica, não! Eu não posso gritar, meu cara. Filha da puta. Filho do pai do caralho. Aaaaaah! 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 E você vê, se o cara que eu matei, você não ia falar uma coisa dessa? É verdade. Aaaaaah! Aaaaaah! Imagina só, viu? Aaaaaah! Aaaaaah! Meu Deus do céu, não tem que falar uma merda. Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!